Bom dia, hoje dia 6 de abril, segunda-feira, estamos dando início a mais uma reunião matinal. O cenário político aí, acho que tem que ficar de olho na agenda, justamente as medidas provisórias do governo. Amanhã deve entrar na pauta no Senado a votação do projeto de lei para incentivos fiscais concedidos por estados e a empresas. Aquele processo já conhecido, que é o guerra fiscal, é equalizar todo mundo para que não fique uma buscando, um estado buscando uma empresa para lá. Tem que ficar de olho. Além disso, tem CPI também da Petrobras na terça e na quinta. E hoje, entre os eventos, agora pela manhã, a presidente Dilma tem reunião de coordenação política, que também participa com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, da cerimônia de posse do novo ministro da Educação, Renato Janini. No destaque Focus, acho que vale a pena citar a IPCA 2015, subindo de 8,13 para 8,20. O PIB, a retração agora acabou caindo levemente, praticamente estável, uma retração de 1 para 1,01%. E é a primeira vez que a gente vê o PIB de 2016 subindo, de 1,05 para 1,10. Expectativa do mercado para o Copom, a próxima reunião em abril, acho que todos já conhecem, 0,5% indo para 13,25. O câmbio para fim deste ano, subindo de 3,20 para 3,25 e ano que vem subindo de 3,23 para 3,30. Isso é sempre final do ano e produção industrial caindo ainda mais. A retração era de 2,42 a expectativa, agora uma retração de 2,64. Como a gente vinha falando, na Europa as bolsas hoje estão fechadas ainda pelas festividades da Páscoa. Nos Estados Unidos os futuros operam em queda, muito por conta ainda reflexo do payroll fraco na sexta-feira. A Grécia segue no radar, o ministro de Finanças aí tentando buscar acordos, tanto com os Estados Unidos, que está em Washington com a diretora ontem, ele teve uma reunião com a diretora do FMI e também na Rússia, eles buscando acordo com a Rússia, mas já falaram que não querem dinheiro russo para não evitar aí um problema com a União Europeia. O petróleo apresentava alta, muito por conta da Arábia Saudita anunciar que estava elevando o preço para entrega em maio para os países asiáticos e para os Estados Unidos ela reduzindo o preço. Interessante isso, mostrando o quão ela é alinhada, a Arábia Saudita, com os Estados Unidos e não nem com a Ásia, nem com a Rússia. Na agenda, na semana, o dado mais relevante é a ata do FONC dos Estados Unidos, na quarta-feira. Hoje tem alguns índices, mas não tão relevantes, digamos assim, e também tem durante a semana aí na Ásia, na China, o CPI e o PPI, que nada mais é do que a inflação ao consumidor, inflação ao produtor. Vou passar agora para o Danilo Zanini para ele comentar aí como é que abriu aqui, como é que está o futuro da nossa bolsa, o dólar e alguma expectativa também de alguns calls e oportunidades. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, só para ressaltar, na última sexta-feira, dia 3 de abril, a nossa bolsa ficou fechada devido ao feriado. E aí, como você mesmo mencionou, que o payroll veio abaixo das expectativas, nesse pregão o dólar está reagindo negativamente pela criação de novas vagas de 126 mil vagas de emprego antes de 248 mil, que era a expectativa. O dólar caiu aproximadamente 0,80%, dando continuidade à sua movimentação de quinta-feira. O dólar fechou com uma queda de 1,08%, está testando uma importante região de suporte. É válido a gente ficar de olho ali que o dólar possivelmente está tentando montar um pivô de baixo. Então, a gente tem um cenário bem importante e bem relevante para a gente acompanhar no pregão de hoje. A gente vai ver se o dólar perde, então, essa região de suporte ou ele vai se segurar nessa região de suporte e ter um leve repique depois de ter tido alguns dias de quedas consecutivos. Já o índice futuro, o Ibovespa teve uma valorização expressiva de 1,53%, fechou cotado aí, acima de 53 mil pontos. Vale ressaltar que o fechamento acima de 52 mil pontos foi um cenário positivo. O primeiro alvo do nosso estudo já foi atingido, que era 53.300 pontos. O que nós esperamos para o índice Ibovespa no curtíssimo prazo? Nós gostaríamos de ver o índice Ibovespa tendo uma movimentação corretiva, indo em busca de uma certa queda ou até mesmo uma lateralização e, posteriormente, superar a região de 53.300 pontos, que aí sim ele vai ter um alvo positivo na casa de 56 mil pontos. Então, vamos ficar atentos. Agora, eu acho que é um cenário de manutenção dos trades que a gente tem em aberto. Lembrando aí que a gente tem alguns trades em aberto. Na última quinta-feira, nós iniciamos uma venda em UGPA3 e nós seguimos comprados em mais sete papéis. Ao longo do dia, a gente vai passar para vocês o novo ajuste de stop. Vale ressaltar a posição dos estrangeiros no índice futuro. Mais um dia de vendas. Os estrangeiros ficaram net vendedores em 4.051 contratos. No mês, agora a gente tem poucos dias aqui no mês de abril, eles acumulam o net vendedor em 15.828 contratos. A gente vê aí a fuga do capital estrangeiro no nosso mercado no futuro do índice Ibovespa. E o acumulado dos estrangeiros está em 79.263 contratos. Gostaria de desejar a todos uma excelente semana e bons negócios nessa segunda-feira. Um abraço e até mais. Obrigado, Danilo. Aqui no Fluxo na Casa, na quinta-feira, os locais terminaram o dia net vendedores em R$ 98 milhões. Impressionante o volume de venda dos institucionais locais. Eles compraram Vale 3, Aliança, parte de shopping, Bradesco 4, Susb 5 e Clabin 11. Foram vendedores de Bova 11, Vale 5, GGBR 4, Petro 4 e Anima 3, educacional. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em R$ 8,6 milhões. Eles compraram Bebê Seguridade, Brasil Foods, Hipermarcas, Embraer e Petro 3. Foram vendedores de Pão de Açúcar, Bradesco 4, Vale 5, GPA e Ambev. Para destacar, na parte da Uzi Minas, hoje tem a Assembleia. A AGE é às 16 horas. Vale a pena acompanhar aí. Os acionistas minoritários disputam uma vaga no Conselho de Administração. Tem o Lírio Parisotto, tem também o Marco Antônio Bolonha, ex-presidente da TAM, e Mauro Cunha, que é o presidente da Amec. Vale a pena ficar de olho. Pode ser que não seja resolvido nada hoje, passe para o dia 29 de abril. Mas vale ficar de olho em Uzi Minas. BVMF hoje tende a pesar, na quinta-feira, já à noite, a receber um alto de infração da Receita Federal, questionando a amortização para fins fiscais nos exercícios 2010 e 2011 de um ágio. Quando você compra uma companhia pagando um preço acima daquele contabilizado, você tem um ágio, você pode deduzir isso, o imposto de renda durante um período de contribuição social também. Só que a Receita está dizendo que não é válido esse ágio, essa amortização. Ela teria que pagar R$ 2 bilhões. Lembrando que a CARF é outra multa, R$ 820. R$ 2 bilhões nada mais nada menos representam que 10% do valor de mercado da companhia, de R$ 21 bilhões. Então é uma multa elevada. Tem como ela recorrer ainda, mas segue sempre esse risco. Nós tínhamos na carteira mensal BVMF, incluímos no mês de março. Retiramos agora, voltamos com o CETIP, muito por conta do forte desempenho em BVMF. A ação subiu 11%, 12% no mês de março. Continua subindo esse mês, mas esse risco existe e está negociando no múltiplo elevado, 18 vezes lucro. Pode andar mais um pouco? Sim. Quem tem, acho que vale a pena montar uma fence, que é uma proteção para o ativo, dado o seu nível, performance e também desempenho no mês de março. Esse risco vai continuar pesando aí, sendo sempre um problema para a companhia. Petrobras, balanço. A expectativa permanece grande em relação ao balanço da companhia. Semana passada, a presidente Dilma falou que ele sai, vai até no dia 1º de abril, que ele sai no mês de abril, a ação subiu, a empresa está falando que não tem data ainda para divulgação do balanço. E também uma outra informação é de que o reconhecimento das baixas contábeis, por conta de corrupção, desvio e tudo isso, seria entre 20 a 40 bilhões de reais. Se vier a 40 bilhões de reais, a gente vê até como positivo, porque se falou assim, 88 bilhões. Depois falou-se que o reconhecimento seria na casa de 5 bi. Pô, 5 bi não existe. Só a Breu Lima deve ter retirado ali, a refinaria, mais de 30 bilhões de reais. Nas nossas contas, a gente acredita que seria um reconhecimento certo, seria na casa de 54 bilhões de reais. Se vier a 40, seria um reconhecimento que a gente olharia e falar, pelo menos reconheceu boa parte dos desvios. Vale a pena também monitorar a Sousa Cruz, tem a OPA e a Assembleia, na próxima quinta-feira, essa semana, que a Aberdeen, que é um fundo que já tem mais de 10% das ações, a BAT, a controladora da Sousa Cruz, ela quer fechar a capital. O free float é de 24,7%. A Aberdeen tem quase metade disso, tem mais de 10% das ações. A Aberdeen pede um preço maior. O que pode acontecer se as pessoas questionam? A BAT pode falar, não, não aumenta esse o preço. E até falar, não, desisto da oferta. Então, tem que tomar cuidado com os Sousa Cruz em relação a isso. Ela pode levar a oferta? Pode. Então, é um evento que tem que ver até onde a BAT pode ir. Ela poderia pagar mais? Poderia. Vale a pena dizer se ela quer ou não pagar mais. Vale destacar o Oi, o SMP revisando a perspectiva de estável para negativa. Ultrapar falando que esse problema era o ultracargo. Esses tonéis, esse incêndio em tanques ali perto do Porto de Santos, ela tem 550 milhões de reais de seguro. Então, nesse sentido, sobre incêndio, esse valor seria, ficaria tranquilo em relação à companhia. Via varejo, aumento de participação de acionistas, rumo também. E de aluguel, vale destacar, vale 5 a ação aí batendo all time high, ou seja, nível histórico mais elevado. 124 milhões de ações short. Não vai ter squeeze, nada disso, tem muita liquidez, mas vale 5 porque muitos doadores estão reduzindo a posição, estão vendendo, então não tem mais o papel para doar, mas ainda dá para shortear o ativo. Ambev também, passando de 100 milhões de ações short e difícil de encontrar e muito demandado. Oi BR4, Cirela 3, BRPR3, Hipermarcas e PDG. Um grande início de semana a todos. Nos vemos às 11h35 no UFC, onde teremos a carteira Top Pick e a carteira semanal short também, a novidade. Um grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho